Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da formação em permacultura. Essa aula vai ser focada em solos na bioarquitetura. Meu nome é Carolina, sou arquiteta, fiz meu mestrado na UFSC e trabalho no escritório Baixo Impacto Arquitetura. Eu sou o Arthur Nani e junto com a Carol vou trazer mais algumas informações para vocês sobre solos e sua aplicação na bioarquitetura. Então a gente vai focar, essa aula é focada nos solos, que a gente vai utilizar para a construção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas qualidades e diferenças de cada tipo de solo. Quando nós pensamos em solos, nós temos que lembrar sempre da diversidade de solos que nós temos. E essa diversidade, como ela ocorre na paisagem. Então nós temos aqui na imagem da esquerda, alguns perfis de solos que mostram como os horizontes de solo podem acontecer em diferentes paisagens. Então, por exemplo, nesse perfil 1 aqui nós temos um horizonte de solo mais orgânico, o horizonte A no caso, que é pouco espesso e no perfil 2 ele já é um pouco mais espesso. E depois os outros horizontes que virão abaixo. Quais serão eles? Horizonte B, C e R? Então essa figura aqui do lado nos traz basicamente os perfis clássicos do solo. O horizonte A, que é o horizonte que contém matéria orgânica, raízes, espaços e poros que são gerados pela micro e macrofauna. O horizonte B, que é aquele horizonte que tem argilas acumuladas ou iluviadas, como queiram. O horizonte C, que é aquele que nos traz sempre um pouquinho do resto ainda da rocha original, onde os horizontes de solo foram criados, se superimpuseram. E o horizonte R, que é a rocha propriamente dita. Então nós teremos vários arranjos na paisagem para entender como esses solos vão estar disponíveis. E sempre lembrando que o horizonte A é aquele horizonte focado na produção de alimentos. O horizonte B é o horizonte focado na bioconstrução. E o horizonte C pode ser, em alguns casos, utilizados em algumas técnicas construtivas. A gente encontra, ao redor do mundo, uma diversidade muito grande de composição de solo. Então a gente encontra solos de diferentes cores, com diferentes granulometrias, diferentes texturas devido à sua combinação, diferentes tipos de argila. Então cada local vai ter um solo particular. E mesmo uma distância pequena, às vezes, alguns metros, já pode ter uma diferença significativa de tipo de solo. Então sempre na bioconstrução a gente vai procurar estudar o tipo de solo que vai ser utilizado, tendo em vista essa variedade disponível. A composição da terra, a gente separa em termos de granulometria. Então os diferentes tamanhos dos grãos também. A gente tem os grãos maiores, que podem ser classificados como cascalho, que vão de 20 a 2 milímetros. Tornando menor ainda, a gente tem os grãos de areia, que vão de 2 a 0,06 milímetros, que já são os grãos mais finos. A silt é uma areia muito, muito fininha. Realmente é um pozinho, assim, chega a pulverizar. Que vai de 0,06 a 0,002 milímetros. E esses elementos que eu citei, eles são inertes. Então são os elementos que são estáveis e que estruturam essa parte do solo. A argila é um elemento que a gente considera como ativo aglomerante. Ela é um grão muito fino, então ela é menor do que o silt. Ela tem menos que 0,002 milímetros. E ela tem uma estrutura diferente dos demais grãos, que são inertes. Então ela é que vai atuar como aglomerante. Então ela é que vai dar essa coesão, vai aglutinar essa massa de elementos da terra. Os solos que contêm muito argila, quando eles perdem água, uma maneira de reconhecer, quando tem muita quantidade desse aglomerante, que é a argila, quando perde água, perde o volume e começa a apresentar rachaduras, como a gente vê nessa imagem da esquerda. E, claro, mesmo rachando, ainda é a argila que dá essa coesão nessa união de elementos que forma a terra. Já os solos arenosos, por não terem essa quantidade de argila, que faz o papel desse aglutinador, ele é menos coeso, ele se esfarela, você não consegue segurar e fazer uma bolinha, vamos dizer, como tende a escorrer pelas mãos. Então, quando nós pensamos a argila como elementos aglutinantes, nós precisamos lembrar que as argilas, na verdade, são silicatos de alumínio hidratados e também óxidos e hidróxidos de ferro de alumínio. E, basicamente, por ser uma partícula muito fina, a argila, e ela tem um formato de folha, como se fosse uma folha, ela consegue, então, ser moldável com a presença de água e esse ser moldável permite, então, que ela vá ocupando, por assim dizer, os espaços vazios de uma mistura a ser preparada em um processo de bioconstrução. E é esse comportamento da argila que traz também o efeito dela ser expansível ou não. Então, algumas argilas, elas têm distância entre essas folhinhas que permite, por exemplo, a entrada de água, ou de muita água, por assim dizer, e essas argilas, elas serão, então, consideradas expansíveis. E, ao longo dessa aula, nós vamos mostrar para vocês alguns testes que podem ser feitos, inclusive, para reconhecer o caráter dessas argilas. Se elas são expansíveis na medida em que elas vão secando ou se elas se retraem, porque sempre no processo de secagem de uma mistura, a gente tem a perda da água. Então, é esperado que haja um tipo de retração. Mas tudo isso vai ser passado mais adiante. Mas é importante ter em mente que a argila tem esse papel aglutinador, né? E que permite moldar a mistura, porque ela sempre vai ser um elemento de agregação na mistura, dependendo da situação que você esteja. Se você tiver um solo muito agiloso, você vai ter que agregar o contrário, a areia, para poder fazer a estruturação da mistura. Mas, enfim, entender sempre que essa receita é como se fosse cozinhar mesmo, né? Essa receita vai ter que ter uma equalização. E daqui para frente nós vamos passar algumas dicas de como acertar, então, os ingredientes dessa receita para se conseguir uma mistura adequada para o produto final que se quer, que é levantar estruturas de uma edificação. Então, quando a gente fala de construção com terra, a gente pode estar falando de dois tipos de materiais diferentes. Porque a gente tem a terra que é crua, que não é cozida, e a gente tem a terra que passa por um processo de queima, que seria a cerâmica, né? Então, todos esses são elementos que estão presentes nos solos, né? A argila, por exemplo. Então, o que acontece? Qual é essa diferença? Por que a gente tem um elemento que se comporta de uma forma antes da queima, e depois da queima ele se comporta de outra forma? E a gente pode entender quais são as suas diferenças e entender quando que é necessário utilizar um elemento queimado, por assim dizer, e quando que não é necessário e que pode ser utilizado a terra crua realmente para a construção, por exemplo. Quando um, né, vamos por um tijolo, né? Quando um tijolo, ele é queimado, toda a umidade é eliminada, né? Através da, vira vapor, né? Através do processo da queima. E quando o fono atinge 350 graus, ocorrem reações químicas que alteram a estrutura interna desse tijolo. Então, inclusive, pode causar uma explosão nessas peças caso essa taxa de queima seja muito rápida. Então, tem que ter todos os cuidados no momento de queima, por exemplo. E quando chega a 573 graus Celsius, ocorre a inversão da sílica. Ocorre uma mudança dentro da estrutura cristalina e ele aumenta o volume também. Então, a gente, quando a gente queima o tijolo, vai mudar a estrutura física interna. E por isso que um tijolo queimado, quando ele é molhado novamente, né? Mergulhado em água, ele não vai voltar à sua estrutura original. Então, a partir de uma certa temperatura da queima, ele permanece um tijolo queimado, pois houve realmente essa alteração. O tijolo de barro, sem a queima, por exemplo, um adobe com terra crua, seco ao sol apenas, quando ele receber água, muita água, vamos dizer, ele vai lentamente, né? Voltando a ser uma massa de terra que dá para ser moldada novamente. Então, essas são características distintas do tijolo antes da queima e depois. Então, agora a gente vai apresentar alguns testes de campo, que são possíveis de serem feitos em loco, para identificar qual o caráter do solo que a gente vai estar analisando, né? Se ele é mais argiloso, se ele é mais arenoso, se ele tem muita silte presente. Então, tem uma série de testes possíveis para fazer essa análise. A gente usou como livro de referência uma produção muito bem feita, muito interessante, da Rede ProTerra, tá? Então, segue aqui a imagem da capa desse documento. O título é Seleção de Solos e Métodos de Controle na Construção com Terra. Práticas de Campo. Esse documento está disponível gratuitamente no site da Rede ProTerra. Inclusive, recomendo que seja, né? Baixado esse documento, visto com mais calma. E ali constam várias orientações para testes de campo. A primeira coisa que a gente faz, né? Quando vai se fazer essa análise, é preparar as amostras para serem analisadas. Quando a gente está em campo, é importante entender, como a gente falou, né? Que existem uma diversidade de solos mesmo numa região muito pequena. Então, é importante a gente pegar várias amostras de diferentes locais, desse local da extração, né? E preparar essas amostras de forma que elas sejam representativas. Porque se a gente analisar apenas um pedaço, vamos dizer, vou pegar só de um local, pode ser que essa amostra não seja representativa, né? Do montante da terra que vai ser utilizada para a construção. Então, a gente tem que ter essa noção também no momento de avaliar. Uma metodologia para fazer essa seleção das terras é coletar a terra de diversos pontos do local. Então, vamos dizer, aproximadamente 30 kg de terra. E misturar essas porções. Então, misturar, deixá-las bem homogêneas, tá? E dividir em quatro porções, selecionar duas porções opostas, né? Então, dos quatro montinhos, seleciona dois opostos, mistura essas duas amostras e descarta as outras duas. E vai fazendo esse processo até chegar a uma quantidade ideal para os testes. A gente faz isso para conseguir que essa terra que a gente vai analisar tenha os componentes de todas as terras que foram encontradas ali em volta. Nesse processo, é muito importante identificar quais foram as amostras de terra coletadas, qual local foi feito, quem que fez essa análise, a data, quais ensaios foram feitos e depois qual foi a avaliação final, né? Então, é sempre importante registrar bem com fotografias, numerar as amostras, ter uma organização prévia para conseguir retomar esse conhecimento que foi produzido sobre o solo local. E se possível, fazer uma foto também do perfil, indicando aonde a amostra foi coletada, qual o horizonte, para ter certeza de que nível está sendo mostrado. Então, ao começar os testes de campo, o primeiro teste que a gente faz é uma análise visual e tátil. Então, quando a gente olha a terra, a gente já consegue observar algumas coisas, como a cor, por exemplo. Quando a gente pega na mão, a gente já consegue perceber um pouco da textura dela, se ela está em grãos maiores ou se ela... São pequenos grãos que não estão muito coesos. Se ela está... Por exemplo, se ela já tem um pouco de umidade, já é possível pegar na mão e fazer um... Apertar e fazer uma bolinha, assim, né? Então, a gente já vê que... Já vai percebendo se essa terra, por exemplo, tem alguma argila que dá essa aglutinada ou se é uma terra arenosa que escorre pelas mãos, vamos dizer. Então, essa é a primeira etapa do teste de campo e a gente melhora essa observação através dos demais testes. Nessa tabela aqui, tem algumas características perceptíveis numa análise de inspeção tátil-visual. Então, por exemplo, a areia vai ter uma textura granular, né? Então, ela vai ter os grãozinhos de areia, a gente vai conseguir enxergar os tamanhos de cada grão e, quando ela está seca, ela flui livremente, né? Já uma terra argilosa, vamos dizer, tem uma textura fina, A argila é... Lembra? Ela é um grão muito, muito fininho e, quando ela está seca, ela se fratura em pedaços, só que esses pedaços já são mais resistentes. Então, são pedaços um pouco maiores, uns pedaços que a gente percebe que tem uma resistência a esse movimento aqui, né? É compressão. E, quando está úmido, ela se agarra nos dedos. Então, outro traço da argila, por exemplo, é quando a gente coloca a mão numa terra argilosa, quando a gente solta o pedaço de terra, nossa mão fica coberta de pigmentos, né? Porque a argila também é um pigmento. Então, esses tudo são elementos que a gente pode ir trabalhando para identificar o que a gente está pegando na mão ali, né? O teste da bola é um dos primeiros testes, né? Então, a gente pode observar, através dele, a coesão dessa amostra de terra. Então, como é que a gente procede? Primeiro, separa uma porção de terra seca, depois, junta a água e faz uma bolinha com aproximadamente 3 centímetros de diâmetro e deixar a bola cair em queda livre da altura aproximada de 1 metro. Então, assim, sem jogar a bola no chão, né? Apenas soltá-la e ver como é que ela se comporta ao atingir o chão. Nesse caso, a terra arenosa ela vai se espalhar menos, como vê aí na figura. Ela vai fazer um bolinho mais juntinho e não vai ter grandes espalhamentos, né? Já a terra arenosa ela vai se fragmentar, né? Vai desagregar porque ela não vai ter nenhuma argila ali justamente mantendo esses grãos unidos. Então, a partir daí já dá para fazer uma observação interessante sobre que tipo de terra a gente está lidando. Outro teste que é bastante famoso, inclusive, é esse teste do vidro que é que trabalha com a sedimentação dos diferentes grãos. Trabalha com essa noção de que cada grão ele tem uma densidade diferente e ele vai se assentar diferente quando imerse em água. Então, como é que a gente procede para fazer esse teste? A gente pega um vidrinho coloca uma porção de terra seca e destorroada então a terra já tem que estar sequinha e a gente tem que dar uma destorroar é fazer isso com a terra, né? A gente dá uma desagregada a mais nela para separar bem os grãozinhos que estão lá dentro e a gente vai colocar até um terço do vidro essa terra e vai encher de água até dois terços da altura do vidro. Daí a gente acrescenta um pouquinho de sal que o sal ele ajuda a desagregar o que não foi ainda desagregado dessa porção de terra mas a gente também não pode colocar muito então é só uma pitadinha mesmo, né? Não é para colocar bastante sal e daí a gente vai tapar o vidro e agita bastante então a gente vai agitar, 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 agitar deixa descansar um pouquinho tá? Daí quando vê que está se alimentando novamente pode agitar novamente então garantir que esteja bem desagregada já essa porção de terra dentro do vidro Então depois de fazer esse processo de agitação do frasco e deixar em repouso e agitar novamente a gente deixa o vidro sob uma superfície horizontal e a gente percebe que cada um dos componentes vai decantando de acordo com a sua com a sua granulometria então os elementos maiores que são os cascalhos da parte de areia vão ficar embaixo os grãos menores mais finos como a silt vão ficar sobre essa parte de pedregulhos a argila por seu elemento menor elemento mais fininho ela vai se concentrar na parte de cima dessa massa decantada tá? E se ocorrer se tiver algum material orgânico nessa mistura ele vai flutuar na superfície da água é importante que a água quando tá tudo decantado ela fica bem transparente fica uma água bem limpinha assim né e daí já é possível fazer essa observação então a partir da altura da massa que ficou decantada embaixo é possível medir a altura de cada camada de decantação e a partir disso estimar uma proporção então 100% sendo a altura total ali da parte da massa e as porcentagens sendo referentes a cada altura de cada elemento uma vez tendo então essas proporções estabelecidas a gente consegue pegar o resultado e plotar num gráfico que a gente chama de gráfico ternário que é um gráfico que tem então em cada um dos vértices um tipo de granulometria então por exemplo nesse vértice aqui eu tenho areia nesse outro vértice aqui eu tenho argila e no último vértice eu tenho silt então 100% de silt 0% de silt 0% de areia 100% de areia e assim por diante 0% de argila 100% de argila então tem uma malha de triângulos dentro desse grande triângulo equilátero aqui que a gente pode fazer a plotagem desse resultado então num exemplo hipotético vamos dizer que nós tenhamos no frasco um total de 10 centímetros que seja o empilhamento total das camadas que sedimentaram ali e vamos dizer que desses 10 centímetros a areia tem uma espessura de 6 centímetros o silt de 1 centímetro as argilas de 3 centímetros então em 10 6 centímetros são 60% 1 centímetro 10% e 3 centímetros 30% logo eu pego então o 60% da areia vou na linha do eixo da areia procuro o 60 que está aqui e depois disso vou procurando um próximo elemento então vou partir para o silt onde é que está o silt? a linha do silt está lá do outro lado então 10% de silt que é o que tem aqui que mostra então 10% e vou viajar em cima da linha dos 10% do silt até encontrar os 60% da areia nesse momento eu já consigo com duas variáveis que é o silt e a areia já plotar o ponto dentro do gráfico só por descargo de consciência eu vou olhar se a argila fechou os 30% então argila 0, 10, 20, 30 está aqui em cima da linha dos 30% qual é o produto final disso? é olhar aonde cai o ponto então eu tenho vários campos que são pré-estabelecidos por ensaio dentro desse gráfico então eu tenho o campo arenoso o campo arenoso médio o campo siltoso o campo argiloso e o campo muito argiloso então nesse caso eu consigo ver que esse exemplo hipotético meu cai dentro de um campo arenoso que já vai migrando para o campo das argilas então é algo aí com 60, 30, 10% de cada uma das partículas então é importante a gente entender isso porque no momento que eu tiver várias amostras essas amostras vão começar a cair em campos diferentes e dependendo do campo em que a amostra esteja caindo eu tenho uma determinada aplicação ou uma determinada vamos dizer assim receita a seguir ou agregar mais areia se for muito argilosa ou agregar mais argila se for muito arenosa para evitar aquilo que a Carol falou para nós antes que é a desagregação dos materiais no caso de muita areia ou na retração dos materiais caso a gente tenha muita argila então a gente precisa nesse caso colocar uma areia para equalizar a mistura uma questão que é muito importante ter em mente no teste do vidro é que esse resultado não é um resultado exato então a gente não pode dizer com certeza que essa terra tem essas porcentagens porque a gente como falei anteriormente a gente pegou uma porção daquela terra da amostragem então assim é bem importante fazer outros testes além desse para ter uma noção mais mais exata de como essa terra vai se comportar e lembrando lembrando que conforme o Arthur falou também existem diferentes tipos de argila e elas se comportam de diferentes formas então pode ser uma argila mais expansiva uma argila menos expansiva então para definir qual tipo de técnica de construção vai ser feita o que a gente vai precisar utilizar para equilibrar essa terra a gente tem que fazer outros testes não dá para se basear somente nesse a abrasão também conforme o Arthur acabou de comentar é essa característica desse momento que os grãos estão sendo desagregados então a gente tem que prestar atenção também quando a gente está fazendo trabalhando com andamento construtivo em terra que se tiver muita areia ou um excesso de areia no que a gente está propondo vai começar a ser um material que se a gente por exemplo passa a mão se a gente manuseia vai acabar desagregando essas partículas de argila pouco a pouco então a gente tem que buscar claro isso vai depender bastante da técnica que a gente vai utilizar que a gente vai falar a gente tem que buscar qual comportamento mais adequado então para técnicas por exemplo para um reboco a gente não quer que passe a mão e caia grãos de areia então com um reboco a gente tem que ter esse cuidado de fazer os testes e que não tenha tanta abrasividade no caso então isso é um elemento que indica que tem bastante areia nessa massa então talvez possa se cogitar acrescentar uma terra mais argilosa por exemplo para equilibrar essa mistura claro sempre levando em concentração qual técnica a gente está falando e para que que vai ser utilizado esse teste da resistência seca é bastante importante porque uma vez que a amostra de terra seca ela se comporta de maneira diferente uma vez que a argila seca ela vai retrair vai perder um pouco de água e vai se tornar mais resistente não tão plástica não tão maleável e nesse momento é um momento importante também para identificar se o que estava dando essa aparência de coesão quando a terra estava úmida não era o silt porque isso é algo bem frequente o silt por ser um elemento muito fininho quando tem a presença de água ele também dá uma aparência de argila de plasticidade de maleável mas ele não tem conforme a gente comentou uma função de agregador de aglutinante só a argila faz essa função então quando essa amostra de terra está seca a gente consegue perceber se ela tem uma resistência referente à aquela argila que está dando a coesão ou se não ou se ela já se consegue ela não consegue resistir muito bem a compressão então é sempre bom a gente sempre antes de definir qual técnica vai utilizar e que terra vai utilizar a gente tem que fazer essa observação com ela seca também então aqui nessa figura nesse teste como é que a gente faz a gente faz diferentes pastilhas de terra então pode cortar diferentes pedacinhos pequenos pastilhas secas assim e colocar elas uma lado da outra e esperar secar a gente vê que vai ter uma reação ali que ela vai ficar vai mudar de cor já vai estar com uma maior resistência e nesse momento que ela estiver com mais sequinha tentar quebrar ela com fazendo esse movimento do polegar opositor que é a compressão então se a terra é bastante argilosa tem a argila suficiente para ter essa coesão ela não vai quebrar dessa forma porque ela tem uma boa resistência à compressão a gente só vai conseguir quebrar ela quando fizer quando romper com as duas mãos que a gente vai fazer ali uma pressão de tração que também a terra não tem resistência à tração então a gente vai avaliar se ela desagregar por exemplo se a gente apertar e ela rapidamente já quebrar a gente pode ver que não tem argila suficiente ali naquela massa mas é uma observação importante aqui tem uma tabelinha que dá para utilizar como referência para avaliar esse resultado então quando a resistência é grande a gente precisa fazer bastante esforço com os polegares opositores nessa pastilha ela não vai se pulverizar facilmente e a gente pode entender tendo em vista esse resultado que o solo é inorgânico e tem alta plasticidade então a gente está falando da argila quando a resistência é média a gente vai fazer um pouquinho de força e já vai quebrar e vai ser possível reduzir os pedacinhos a pó então a gente entende que é uma terra argilo-siltosa ou argilo-arenosa ou uma areia argilosa então tem essas diferentes composições ali né então e se for uma argila orgânica a gente não deve usar para material de construção então isso já fica é algo bem importante para observar e se a gente tiver pouca resistência então assim não tem nenhuma resistência a esse tipo de pressão né vai se desagregar muito facilmente e vai apresentar por conta disso uma falta de poesão e a gente pode estar falando de um solo arenoso um solo siltoso ou um solo né com pouca argila é importante lembrar que a matéria orgânica uma vez decomposta ela se comporta muito parecido com a argila é isso que nós mencionamos como argila orgânica né então ela na verdade não é uma argila mas ela pode ser considerada um pigmento né tanto que quando você está manuseando matéria orgânica a matéria orgânica você esfregar uma mão na outra com matéria orgânica ela também vai servir como um pigmento deixando a sua mão numa coloração mais acinzentada temos também um teste do cordão que vai avaliar a coesão e a plasticidade dessa amostra de terra então pra fazer esse teste a gente pega uma porção de terra seca adiciona água até o momento em que quando a gente rolar sobre uma superfície lisa ele forme um cordão de até 3 milímetros de diâmetro então a gente tem que ir fazendo um rolinho como a massinha de modelar até ficar com essa espessura de 3 milímetros né então quando nesse momento quando se romper com 3 milímetros de diâmetro sempre vai ter um momento de ruptura ali então quando esse momento de ruptura for os 3 milímetros a gente forma uma bolinha com essa com essa massa e verifica a força necessária pra esmagar ela de novo com os nossos indicadores de polegar e vai avaliar essa resistência que ela vai oferecer e como que ela vai rachar né então dá pra ver que ali quando a gente aperta ela ela dá uma rachadinha assim né então a gente na tabela do próximo slide a gente consegue ver como é que faz essa avaliação se né tiver bastante duro pra fazer essa compressão né enfim ou com muito esforço ou ela não vai ou não quebra essa terra ela tem muita argila ela é uma terra de alta plasticidade então isso vai ser uma das observações se o cordãozinho for suave a bolinha for pouco resistente mas ela fissurar e esmigalhar facilmente então a gente vê que ela dá uma esmigalhadinha assim né quando a gente faz esse esse movimento a gente pode entender que ela é uma terra argilociltosa arenosa ou arena argilosa então ela tem uma plasticidade média quando o cordão for bastante frágil né de fácil rompimento a bola muito fácil de romper a gente não consegue nem remodelar ela devido a essa essa fragilidade a gente entende que ela tem bastante silt ou areia e pouca argila então com baixa plasticidade e se for suave e esponjoso né se ela é comprimida e fica meio uma esponjinha assim né a gente pode entender que esse solo tem elementos orgânicos e que não é apto pra nenhum tipo de construção então já dá pra descartar esse tipo de solo né dentro da avaliação pro uso pra construção então a gente tem também o teste da fita que trabalha também com a que estuda a plasticidade da terra então o que que é tomar uma porção de terra com a mesma umidade do teste do cordão né por exemplo e fazer um cilindro do tamanho de um cigarro né comum então até aí a foto do cilindro com o polegar o indicador a gente amassa o cilindro né de forma que ele forme uma fita de 3 a 6 milímetros de espessura e com maior comprimento possível e daí a gente avalia conforme as indicações na tabela a seguir então se a gente conseguir uma fita longa que for possível formar uma fita de 25 a 30 centímetros sem dificuldade quer dizer que essa terra tem muita argila e é uma terra de alta plasticidade se a gente tiver um tipo de fita que a gente não consiga estender muito e acaba ficando uma fita mais curtinha de 5 a 10 centímetros é uma terra argilo-siltosa arenosa ou areno-argilosa com plasticidade média e quando a gente não conseguir fazer essa fita é uma terra com bastante silt ou areia e pouca argila então ela vai ter pouca plasticidade o teste de exudação ele trabalha também a plasticidade da terra em função da capacidade de reter a água então como é que a gente faz a gente toma uma porção da terra bastante úmida e coloca na palma das mãos conforme está visto ali na imagem e a gente vai golpeando essa mão com a outra assim né até que a água saia para a superfície da amostra de terra e isso vai dar um aspecto liso e brilhante então assim com alguns golpezinhos a gente já consegue promover esse movimento e conforme a tabela dá para avaliar os diferentes comportamentos se é uma reação rápida então vamos dizer com 5 a 10 golpes a gente já vê essa água florando na superfície a gente pode entender que é uma terra com pouca plasticidade uma areia fina inorgânica ou um silt grosso ou uma terra arenosa ou siltosa se essa reação for lenta demorar uns 20 a 30 golpes para acontecer essa água que aparece bem lentamente a gente tem uma terra que pode ser siltosa ligeiramente plástica ou um silt argiloso se essa reação for muito lenta então levar mais de 30 golpes para fazer essa reação e não tiver nenhuma mudança notável a gente pode entender que é uma terra bem argilosa e de alta plasticidade outro teste possível é o teste do rolo que a gente verifica a terra adequada para a taipa esse teste consiste em tomar uma porção de terra umedecida e amassar deslizando sobre uma superfície rolando novamente como uma massinha de modelar até formar um cordão de 200 milímetros de comprimento e diâmetro de 25 milímetros a gente no momento que tiver esse cordão pronto desliza esse cordão sobre uma superfície de forma a ficar em balanço ela vai sair do apoio da superfície até que ocorra a ruptura desse cordão aqui tem uma superfície a gente vai deslizando esse cordão ele vai agindo com a ação da gravidade vai caindo e a gente vê até que ponto a gente consegue empurrar esse cordão antes que ele rompa e a gente vai medir o segmento rompido quando romper a gente vai coletar essa amostrinha e vai medir e vai conferir se o cordão romper com menos de 80 milímetros não tem argila suficiente nessa massa se a ruptura ocorrer entre 80 milímetros e 120 milímetros a quantidade de argila é ideal para a taipa e com comprimentos acima dos 120 milímetros tem muita argila então isso já vai ser esse indicador desse comportamento dessa amostra para a taipa e voltando a imagem anterior a gente pode ver como esse cordão ele é deslizado sobre a superfície vai fazendo essa parte da queda e rompe em um determinado momento então esse é o que se espera desse teste então logo a gente mede o que foi rompido então existem testes também para avaliar a retração das argilas retração conforme a gente falou lá no início da aula também esse fenômeno que acontece quando a argila seca então ela perde volume e acaba fazendo essas fissuras nem sempre já comentando nem sempre essas rachaduras são indesejadas por exemplo no pau-a-pique a gente intencionalmente prefere que tenha algumas fissuras na parede para que seja possível que o reboco tenha uma boa adesão à parede posteriormente então isso também pode ser um elemento interessante para determinadas técnicas construtivas uma das formas de fazer essa análise sobre a retração é com o teste da caixa como a gente pode ver no slide a seguir então aqui tem essa imagem do teste da caixa é uma caixa que cada compartimento tem 8,5 cm de largura 3,5 cm de altura e 60 cm de comprimento pode ser feita pode ser feita de forma a permitir diversas amostras simultaneamente que é o ideal que a gente vai estar sempre comparando as terras para ver qual é a mais indicada para utilizar então consiste em tomar uma porção do solo da amostra adicionar água pouco por pouco nunca adicionar muita água de uma vez só até que essa terra comece a aderir numa colher de pedreiro então tem uma boa aderência nessa ferramenta a gente coloca a mistura na caixa alisando a superfície deixa a caixa bem completinha com terra bem niveladinha e deixa a caixa protegida do sol e da chuva por uma semana em lugares que são muito úmidos que está chovendo por exemplo é capaz que precisa de um pouco mais de tempo para secar completamente então isso tem que ser avaliado também em locais mais secos é capaz de secar mais rapidamente então isso tem que fazer uma avaliação local e depois desse período a gente mede qual foi a retração dessa linear então a gente mede qual foi a retração dessa amostra de argila então a gente mesmo por exemplo se tiver uma retração um pouco de cada lado a gente joga toda a amostra para um lado da caixa e mede quanto que ficou de retração total linear então para escolher uma terra para utilizar técnicas como bloco de terra comprimido que é o BTC ou paredes monolíticas de terra com cimento essa técnica pode ser utilizada para avaliar a quantidade de cimento necessária para fazer estabilização desse solo lembrando que não é todas as técnicas que precisam do acréscimo de cimento apenas algumas trabalham com esses dois elementos juntos e que sempre tem que ter que fazer teste ter esse cuidado porque o cimento assim como a argila também é um aglomerante e eles secam com ritmos diferentes então se a gente coloca muito cimento numa massa é capaz da massa não ter a resistência desejada então a gente tem uma porcentagem que é interessante colocar dependendo do tipo de terra e muito mais pode piorar a resistência e muito menos pode não ter muito efeito na massa então isso tem que ser avaliado depois do cada caso então aqui a gente tem algumas referências para utilizar no momento de fazer essas escolhas então segundo o BNH de 1985 para fazer os tijolos do bloco de sol de cimento essa retração total do teste da caixa não deve passar de 20 milímetros já o CEPED recomendo que o uso da terra com retração total de até 20 milímetros no teste da caixa tem uma proporção de volume um volume de cimento para 15 volumes de terra um prazo um para 15 para a execução de paredes de painéis monolíticos ou o tijolinho de BTC também e o Patrício Cevalo recomenda que as proporções dos taços em volume para a estabilização do solo cimento em função dessa medida do teste da caixa sejam os que se encontram na tabela abaixo então se a retração for menor que 12 poderia-se usar um volume de cimento para 18 volumes de terra para fazer essa estabilização se for entre 12 e 25 milímetros um volume de cimento para 16 volumes de terra entre 25 e 38 um volume de cimento para 14 volumes de terra e entre 38 e 50 um volume de cimento para 12 volumes de terra então essa é a recomendação desse profissional e que está nesse documento estabelecido pela rede para a terra lembrando que é sempre necessário fazer os testes adequados para o seu local e para o seu tipo de aplicação e então a gente pode falar um pouquinho sobre as técnicas construtivas que podem ser mais adequadas a partir de cada tipo de terra que a gente possui para construir existem variadíssimas técnicas construtivas com terra a gente vai citar aqui as principais mas dependendo da região do planeta podem ser que tenham outros que sejam mais populares então é sempre bom fazer essa pesquisa e ver tipos de diferentes técnicas possíveis de construção com terra então aqui a gente trouxe como exemplo o adobe que é um tijolo de terra crua seco no ambiente natural não é queimado o pau a pique onde é feito uma trama de madeira ou de bambu e essa massa de terra geralmente com palha é utilizada como enchimento dessa trama o cobe que é uma terra plástica que é modelada e tem bastante palha também nesse tipo de mistura então ela fica uma terra bem moldável o cordwood que é uma parede que tem tronco de madeira então é uma técnica de enchimento também que vai sendo construída aos poucos com um pouco de terra e subindo essas toras de madeira a terra ensacada que também são as técnicas também conhecidas como super adobe e per adobe que são paredes com sacos de terra que são preenchidos sacos que são preenchidos com terra dentro e são empilhados para fazer uma parede para fazer um elemento construtivo e a taipa de pilão que também são massa de terra compactada por etapas assim até formar uma parede monolítica então qual técnica construtiva a gente pode adotar com base no resultado da avaliação dos testes então essa tabelinha aqui indica melhor como interpretar os resultados do teste e como entender qual técnica é ideal para cada para cada tipo de resultado né então aqui tem cada os resultados possíveis para cada teste por exemplo o teste do cordão né vai ter o cordão frágil com resistência pequena vai ter o cordão frágil a mole cordão mole e cordão duro já ali na na coluna das técnicas construtivas a gente pode ver com base nisso qual seria essa indicação possível da técnica mais indicada então quando a gente tem um cordão com pouca resistência a gente pode trabalhar mais com tijolos prensados com adobes com terra contactada quando a gente tem um cordão frágil a mole a gente pode utilizar com né acrescentando argila ela é possível de utilizar para diferentes técnicas mas ela é mais difícil do que as anteriores quando a gente tem um cordão mole a gente pode usar para terra compactada ou tijolo pensado com aglomerante e aí quando a gente tem já o cordão duro é possível usar para fabricação com adobes adicionando fibras e para o varreamento de técnicas mistas o técnicas mistas seria o barreamento de uma técnica que está usando outros materiais assim como madeira ou bumbu e assim consecutivamente a gente vai para cada teste a gente percebe quais são os resultados ali e a partir dessa tabelinha é possível conferir qual que é o uso mais indicado então com base no resultado de todos os testes feitos vai se ter uma indicação do que pode ser mais adequado isso lembrando que a gente tem que pensar no contexto da construção então a gente precisa entender qual clima local microclima local quais as necessidades térmicas do usuário então qual técnica a gente vai preferir utilizar se é uma técnica que exige uma parede mais grossa por exemplo para ter mais inércia térmica a gente já vai ter que escolher técnicas que permitam isso por exemplo o power peak não seria indicado para fazer uma parede de 50 centímetros então tudo isso vai interferir também na escolha da técnica a ser utilizada a gente precisa ver também quais os materiais além do sol estão disponíveis então por exemplo se a gente quer fazer uma construção de power peak tem que ser em um ambiente que tenha madeira não por exemplo em um ambiente de tumbra e verificar qual disponibilidade de água se for uma região muito seca por exemplo locais que são mais desérticos é interessante utilizar técnicas que não utilizem tanta água para sua confecção o power peak já não seria tão indicado mas uma taipa de pilão por exemplo já é mais interessante para esse contexto e também sobre eventos sísmicos então se ocorrem terremotos em diferentes regiões a gente pode usar técnicas que sejam mais adequadas para fazer abóbodas para fazer estruturas mais amarradas entre si para que quando aconteça esse tipo de movimento não haver danos tão grandes às construções e também para melhorar algumas qualidades da terra a gente tem a opção de colocar possíveis aditivos então alguns aditivos muito comum são as fibras então tanto fibras grandes como palhas e quando a gente escolhe uma palha para usar como fibra na construção a gente tem que entender que ela precisa funcionar como material que vai ser resistente a gente não pode pegar uma fibra que é muito esparelante vamos dizer então quando a gente pega por exemplo pegar bastante fibra pode torcer pode puxar e se essa fibra tiver uma boa resistência ela vai ser uma fibra interessante para acrescentar na massa se for uma fibra esparelante talvez não dê para a gente o que a gente precisa nessa massa para esse elemento construtivo então essas fibras elas melhoram a coesão e diminuem a retração também da massa outra fibra bastante utilizada é o esterco de cavalo e o esterco de vaca que são fibras bem processadas naturalmente processadas o que é um super benefício que já é possível conseguir fibras microfibras já bastante processadas naturalmente e em geral se utiliza o esterco de cavalo para reboco grosso porque a gente precisa de uma fibra um pouco mais fina do que uma palha para um reboco porque já é um acabamento mais fino e o esterco de vaca em geral se utiliza para o reboco fino conforme vai se afinando o acabamento vai se afinando ao tamanho das fibras então isso também é algo interessante que vai ser utilizado diferente para cada técnica então a gente também tem a opção de utilizar óleos ceras e colas que melhoram a coesão da massa e torna a mistura mais hidrófoba então a gente por exemplo tem o óleo de linhaça que pode inclusive ser utilizado dentro da massa na hora de amassar e que claro cuidando com excessos a gente sempre vai colocar apenas o necessário a gente não vai colocar demasiado porque isso pode causar uma perda de resistência da massa e ela vai melhorar essa plasticidade melhorar uma coesão ela inclusive esses óleos as ceras principalmente podem ser utilizados depois da parede pronta para ajudá-la a tornar mais hidrófoba então não vai intermeabilizar a parede que também não é o que a gente precisa porque o solo ele é poroso e a gente quer manter ele poroso mas ele vai ajudar a tornar mais hidrófico então quando cai a água ele não vai absorver tão facilmente isso é interessante para manter a integridade do elemento construtivo e o grude também é um aditivo que é bastante utilizado que é uma cola uma cola de farinha praticamente é farinha e água os ingredientes faz um enfim esquenta a água coloca um copo de farinha e enfim mistura até fazer uma cola com esse copo de farinha e pode utilizar dentro da massa também também dá uma melhora a coesão e também melhora essa questão de tornar mais hidrófico lembrando que a gente só vai usar aditivos quando eles forem necessários então a gente vai fazer os testes avaliar a terra que a gente tem verificar se ela precisa de mais alguma alguma função e daí a gente vai usar os aditivos como parcimônia a gente não vai colocar palha em tudo a gente não vai colocar óleo em tudo nem grude em tudo então a gente só vai usar quando tiver essa necessidade bem estabelecida então a norma ABNT LBR 16814 de 2020 trata sobre adobes quais são os requisitos e métodos de ensaio então essa é uma norma que foi muito importante realmente um marco no Brasil sobre as normativas de construção com terra depois de sete anos de trabalho da comissão de estudo de construção com terra então realmente um esforço bastante grande para normatizar esses métodos de ensaio e requisitos de compressão para a utilização dos adobes na construção civil então é um documento bastante importante bem legal de ser conferido sempre que se for fazer uma construção com adobe é importante seguir esses requisitos que a norma apresenta e a próxima norma que está em discussão e deve ser aprovada em breve é sobre taipa de pilão então sempre que se for fazer esses tipos de construção sempre buscar quais são as normativas existentes também para fazer um melhor trabalho e contribuir para evitar patologias na construção evitar quaisquer acidentes enfim é bem importante ter isso bem feito com bastante cuidado e aqui nessa imagem a gente pode ver que numa técnica aqui é uma imagem de uma taipa construída pelo Cobb-Chaleri uma taipa de pilão então em uma técnica é possível utilizar diversos solos e isso dá um efeito muito interessante pode trabalhar com diferentes cores diferentes texturas então uma vez que se entende como o solo funciona que tipo de propriedade a gente quer dá para ser bastante criativo dá para fazer muitas coisas então tendo esse conhecimento como base sempre então fica essa imagem final dessa obra super bonita e eu agradeço bastante a atenção quem quiser entrar em contato comigo meu nome é Carolina da Alssólio e eu coloquei aqui o contato do Escritório Baixo Impacto da Arquitetura então com o e-mail baixaimpacto arquitetura arroba de mil .com e o endereço do nosso site que é Arco Baixo Impacto e também do coletivo Adama que é um coletivo que estuda bioconstrução e promove a bioconstrução que é adama bioarquitetura arroba de mil .com e o site é adama .art .br Beleza Carol eu que agradeço pela parceria pelas informações sempre aprendendo bastante contigo e com as com as colegas da arquitetura enfim eram essas as informações que nós tínhamos para trazer nessa aula seguimos a informação até mais .com .com .com